Annie Ash sofre acidente de carro e fica em condição crítica nos Estados Unidos. De acordo com a CNN, carro que a atriz dirigia bateu em uma casa e pegou fogo. Assista agora em Últimas Notícias. A atriz Annie Ash, Chicago PD, Distrito 21, bateu o carro em uma casa na cidade de Los Angeles e foi levada em condição crítica a um hospital. O acidente foi confirmado à emissora por autoridades locais. Já a identidade da atriz que dirigia o veículo foi informada por uma pessoa com conhecimento sobre o assunto. Após bater, tanto o carro quanto a casa pegaram fogo. A motorista sofreu queimaduras. De acordo com o Departamento dos Bombeiros, foram necessárias horas para acessar, confinar e extinguir totalmente as chamas teimosas na estrutura severamente danificada. O veículo estava em alta velocidade quando saiu da estrada e colidiu com a casa, segundo a polícia. Representantes de Ash ainda não responderam a pedidos de comentários. Não há relatos de mais feridos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho